Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo, direto do Ministério da Justiça, para acompanhar uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. O Daniel e o Gabriel responderão para vocês. O que é que chama a população federal? Porque é fundamental. A experiência que nós temos tido, inclusive tivemos no marco civil, mostra que quando você abre a discussão para a sociedade, além de você ter um conteúdo mais rico, porque pontos que às vezes técnicos e especialistas não se davam conta, experiências práticas que evidentemente as pessoas têm são traduzidas, também você cria, no resultado final, uma sinergia que é importante na discussão que o próprio Congresso Nacional vai travar depois. Nós vimos, por exemplo, no marco civil, quantas pessoas da sociedade civil foram ao Congresso debater com lideranças e mostraram suas razões aos parlamentares, os parlamentares também mostraram suas razões às pessoas da sociedade civil. Então, quando você tem uma dimensão de construção de um texto democraticamente, como teve o marco civil, você tem democracia quanto à forma com reflexo claro no conteúdo. Não, nós temos um texto preliminar que foi colocado em discussão pública agora. Agora, vamos verificar as opiniões, vamos ver tudo aquilo que vai ser colocado, vamos fechar um texto final, submeter à presidência da República as variantes que existem, para aí podermos mandar ao Congresso Nacional. Qual vai ser o critério de adoção, de garantir a entidade das sugestões? A avaliação. A entidade, o que tiver mais demanda, o que for politicamente possível, qual é o que... A avaliação, evidentemente, as sugestões são colocadas, você tem debate sobre isso, os técnicos são ouvidos sobre todas as sugestões e, a partir daí, você tem um critério do que é possível e do que não é possível e vai construindo um texto. No marco civil deu muito resultado. Nós tivemos grandes polêmicas, no marco civil, grandes polêmicas mesmo. E aí foi se construindo gradativamente, pouco a pouco, os próprios interessados sendo ouvidos, ou seja, esse processo participativo, ele leva à evolução de concepções de todos. Daqueles que propõem, porque acabam percebendo razões que às vezes mostram que não é o melhor a ser proposto. Nossa, daquela que percebemos que existem razões que podem até não desconvencer de coisas que nós já, a priori, achávamos que tinham. Então, esse é um processo, que eu diria, interativo, dialético, de construção, que é muito positivo. Muitas pessoas, porém, se foi a questão do direito cultural, ela pode voltar a essa discussão agora? Tudo é possível. Pode voltar e vamos discuti-la. Na questão do marco civil da internet, houve todo um conjunto de discussões que ficaram para a lei específica que está sendo tratada no âmbito do governo sobre direitos autorais. Está certo? Quer dizer, aquilo que dizia especificamente a internet, nós julgamos interessante para que, se não, se descontextualizasse a situação do direito autoral, que ficasse para esse projeto de lei. Agora, nos dados pessoais, acho mais difícil que essa discussão volte. Na regulamentação, acho difícil também, porque a lei amarrou, que seria naquele novo texto. Então, não creio que deva voltar. Mas é possível que volte e nós a enfrentaremos democraticamente. Vamos ouvir. aí eu vou pedir que a Juliana, que a secretária Juliana, depois possa fazer uma breve síntese do texto. Qual é a diferença, então, do marco civil, porque até no material, não trata do mesmo assunto? Não, não trata. Então, o que é a mesma realidade? Trata da mesma realidade, mas não do mesmo assunto. No marco civil da internet, você tem as relações no plano da internet disciplinadas. Na proteção de dados civis, o que se protege é o dado da pessoa, a referência do dado pessoal. Claro que tem um ponto de liga, não é certo? Mas são assuntos diferentes de realidades, perdão, realidades a mesma, mas assuntos com enfoques diferentes. Por exemplo, os teus dados pessoais. Os teus dados pessoais, por exemplo, que são captados numa loja. Eles podem ser passados para alguém, não podem, podem ser negociados. Os dados que o governo tem podem ser cedidos, não podem ser cedidos. Esse é o foco desse projeto. Em relação ao vazamento de dados, quando se fala, embora esteja no material relacionado a dados pessoais, eu queria entender se esse vazamento de dados também são dados sensíveis de governo. Se isso também está abarcado por esse projeto e de que forma, qual é a posição do anteprojeto em relação ao vazamento de dados considerados sensíveis de governo? Veja, tudo em relação ao anteprojeto, vou pedir que a secretária Juliana fale. O que nós temos claro é o seguinte, lá se trata, nesse projeto também se trata de dados governamentais das consequências dessas situações. Claro, porque os dados governamentais muitas vezes são dados pessoais que os governos têm, alguns submetidos a sigilo legal, sigilo constitucional. Então, isso está devidamente tratado no anteprojeto. A Juliana fará uma exposição para vocês, como também da regulamentação, o Gabriel poderá fazer. Pois não? Só eu respondo aqui? Não, para eu repartir aqui. Meu nome é Miriam Aquino, sou do Jornal Telesíntese, especializado em telecom. Eu tenho duas perguntas. Em relação aos dados internacionais, que a secretária falou, se resgata a discussão sobre trazer os data centers para o Brasil? Essa é a primeira pergunta. Pelo que eu li... Se resgata o dado de trazer os dados? Os data centers para o Brasil, que era uma proposta anterior. Isso é uma questão que foi discutida no marco civil. Isso. Mas, enfim, como ela citou que isso vai ser tratado também na proteção de dados, eu queria saber como. Será objeto de discussão. Vamos aguardar o processo de discussão para termos uma posição. Nós sabemos o que foi visto. No marco civil, havia uma proposta original do governo para que houvesse a criação de data centers no Brasil. No processo de diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade, isso não foi colocado. Vamos ver como é que se processa agora na nova dimensão dos dados. E qual é o papel do Comitê Gestor e da Anatel nesse processo? Porque o Comitê Gestor abriu uma discussão sobre essa discussão do marco civil e na lei fala que eles vão contribuir de alguma forma. Então, eu queria saber como é que eles vão fazer isso e como é que vocês estão vendo o papel deles. Todo mundo, aliás, eles têm uma participação fundamental. Nós vamos estar abrindo para a sociedade, vamos pegar essas discussões e, posteriormente, quando nós formos em governo analisar os caminhos a partir das sugestões, eles estarão juntos conosco, participando e debatendo. O ministro Tiago, do Valor Econômico, o Ministério pretende insistir nessa ideia de criação de uma autoridade ou de um órgão específico para dados pessoais, mesmo com o ajuste fiscal do governo? E o que o Ministério acha da aceitação disso lá na Fazenda, que pode acabar barrando essa ideia? Veja, vamos construir as ideias e depois discutirlas para verificar como elas se processam. Eu acho que, evidentemente, nós temos um momento em que as regras econômicas estão se impondo a partir da direção governamental e tudo aquilo que são ideias, elas têm que estar adequadas à realidade econômica. Mas as ideias não deixam de ser ideias e não deixarão de ser construídas, porque tudo passa por um ajuste com a área econômica que fatalmente será feita, dentro daquilo que for decidido. O que mais? Ministro, TV Band, sobre as dez empreiteiras envolvidas na Lava Jato, quais são as investigações para agora e qual o impacto disso na economia? Veja, todas as investigações da Lava Jato são feitas no respectivo sigilo. O magistrado que coordena essas investigações no estado do Paraná, ele abre o sigilo quando deve, acha que deve abrir. Então, evidentemente, eu não posso emitir nenhum juízo de opinião sobre pessoas ou empresas que estão submetidas à investigação. O que eu posso dizer é que a lei será cumprida. É o que nós queremos e é o que está sendo feito. Haverá uma investigação dura, os que praticaram atos ilícitos, evidentemente, sofrerão as devidas consequências. E, do ponto de vista das empresas, me parece que há um desejo claro, que não afasta as punições em quem deva ser punido e que nós não criemos situações que atrapalhem a vida econômica dos brasileiros. Punir quem tem que ser punido. Economicamente, temos que tomar as medidas que são necessárias para que o mercado não sofra nenhum abalo. Aliás, é perfeitamente possível o rigor da lei e a saúde econômica. E essa equação, obviamente, ela é respaldada pela própria lei. E sobre a eleição na Câmara, como o governo está fazendo para aplacar a candidatura do Cunha? Olha, aí eu passo para o ministro... É verdade, ele não está aqui. Então, eu não posso mais passar para o Berzoini. Então, não cabe a mim falar sobre isso. O Congresso Nacional, ele tem a sua dinâmica própria e seguramente escolherá o melhor presidente. Eu não posso falar sobre isso, não é minha área. Ele deixou a área. Então, estamos aqui carentes de... Os ministros têm uma agenda a cumprir. Os secretários vão estar à disposição para continuar coletivo aqui. Ministro, deixa logo agora. Essa foi a entrevista coletiva concedida no Ministério da Justiça sobre proteção de dados pessoais e marcos civis da internet e serão agora debatidos pela sociedade. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.